Muito bom dia galera aí do morro, essa é pra matar a saudade da toca da raposa, o Cruzeiro tá jogando ali contra o americano de arueiras, é jogo de veterano, é a toca de faixa e aqui estamos diretamente da cozinha, daqui a pouco o nosso amigo Felipe vai assar aquele porco na brasa, pra vocês matarem a saudade aí, isso aqui é o salão de festa do nosso amigo Nelson, e aí nosso irmão Felipe, resiste um abraço aí a toda a galera, um abraço aí pra todos os torcedores do Cruzeiro de Cachoeira que hoje tá jogando aqui, os veterano que foram campeão do campeonato arueirense, aí hoje é o enfaixamento do Cruzeiro e temos um pouquinho pra gente comer na brasa daqui, pô!